José Teixeira da Silva, mais conhecido como Zé do Telhado. Chefe de quadrilha e responsável por inúmeros assaltos pelo norte de Portugal, Zé do Telhado roubava aos ricos para dar aos pobres. Luís Peixoto recuou mais de 100 anos na história e recriou a vida desta personagem histórica através da exposição Zé do Telhado, presente, passado e futuro. Ao longo desta exposição, baseada mais em documentos, fotografias, encontramos uma série de cartazes que demonstram a história por ordem cronológica da vida e obra do Zé do Telhado, em que vai desde o nascimento até a sua morte, passando pelos diferentes assaltos e tentativas de assaltos, passando também pelo julgamento, pela sentença, ou seja, pelos episódios mais marcantes da vida dele. E lá está, vamos perceber uma vez mais que existe uma forte incidência em freguesias aqui do Conselho de Lousada. Zé do Telhado é dos salteadores mais conhecidos da história portuguesa. Por terras do norte, poucas foram as casas senhoriais que não receberam uma visita da sua quadrilha. No fundo, chamam-no de salteador e o salteador tem um bocadinho uma comutação negativa, mas se calhar não devíamos ver muito pela comutação negativa, porque toda a gente diz que o Zé Telhado foi alguém pobre, que roubava precisamente aos ricos para dar uma certa parte também aos pobres. E foi isso também que ao longo da vida dele e das investigações que fiz pude observar que ele realmente fez vários assaltos. Muitas das vezes até pedia a colaboração dos próprios assaltados, que no caso realmente de não colaborarem, ele assim faria os assaltos. Portanto, aí já percebemos que ele estava preocupado e que realmente soubesse a colaboração da outra parte, as coisas poderiam ter sido de outra forma. E no fundo, lá está, apesar de vários assaltos que ele fez, também temos relatos que a própria família acabou por ser pobre, por isso percebemos que lá está, se todos os assaltos revertessem para o próprio, ele e a família estariam bem. Homem de aventuras e um herói bandido para muita gente. Posso definir o Zé do Telhado como sendo um aventureiro, um corajoso, um preocupado e responsável, porque também temos situações que vimos que nos assaltos, junto com os seus companheiros de quadrilha, ele tinha certas medidas, como preservar os mais novos, no fundo, a cautelar as pessoas que estavam nos próprios locais. Lá está, para que realmente durante os próprios assaltos as coisas corressem da melhor forma e não houvesse perigos para ninguém. A história do Zé do Telhado ainda continua viva na memória das gentes do Norte de Portugal. Esta personagem será sempre relembrada como o eterno Robin dos Bosques Portugueses.